Por volta das 6 horas da tarde desta terça-feira, aconteceu um acidente envolvendo um carro e uma moto no cruzamento da avenida Troleze com a rua Isidora da Ilbotezine, no Jardim Buscardia. Segundo informações do boletim de ocorrência, a moto, uma Hornet, seguia pela avenida Troleze quando, no cruzamento com a rua da Ilbotezine, bateu na lateral do carro um Renault Logan, que cruzava a avenida. Testemunhas disseram que a moto seguia em alta velocidade, fato que será apurado pela perícia que esteve no local. O condutor da moto, Lucas Ronconi, de 19 anos, sofreu um corte no pescoço. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni, onde ficou em observação. O motorista do carro não sofreu ferimentos.